e fala galera do canal se você não é inscrito já se inscreva aí beleza eu estou aqui com mais um vídeo de anime leste no canal é galerinha como vocês viram no último vídeo falei tudo da novidades e muita atualização com a vim que vai vir novas quest né aí novas quest vai vir também é novas redes né novos desafios de também aí olha só galera então vocês tem noção redes em breve quer dizer aqui já está dizendo que na update 3 vai ter redes no caso é raio diz aí com o que você achar melhor falar é hoje eu não estou sozinho eu estou aqui com rua andar que rua um link do dele vai ficar nos comentários fixado nos comentários ou na descrição do vídeo beleza e aí rua fala aí e aí beleza ou aquela região já voltou na vez que vai ser pico do animal que tem muita coisa que estão fazendo parecido com lá eu acho que vai ser um bagulho onde você vai fazer cinco reis se foi auto chutando cinco a três reis e no final no último você vai ter chance de pegar um boneco secreto tá a gostei mas essas vezes é difícil no anime de ventre algumas era tipo de início assim quando você não é muito forte a era só que sempre aquela parada quando é muito muito difícil cara né foi depois então entendi então galera se vocês foram no outro vídeo é no outro vídeo vai ter todas as informações da próxima update que necessariamente a gente não sabe a data mas com certeza está muito próximo beleza mas hoje a gente não veio falar sobre isso a gente vai falar sobre essas técnicas essas passivas bufadas né e também falar como conseguir com vocês conseguirem erros erros né rua é isso facilmente aí eu tô com oito de um é muito não é eu falo não muito facilmente mas é facilmente porque é um método que a gente usa sempre beleza então é o seguinte galera aí o marco só falar uma parada aí vai lá no técnico pronto vai ser bem que no anime leste não é erros é chato ah tá mas aí na hora que você vai colocar o código de zero erros aqui né sim sempre quebrou é para ser girar passiva girar só isso e o ano é praticamente impossível tomar aquele mude essa toda nessa atualização porque ó um chá de 139 robux isso é fora do é de não vai mudar não vai se duvidar vai fazer até três dias na mão não só vai gastar cada vez mais no número de ventre nesse preço também sabia então mas é fora do normal a minha sorte que eu consegui aí facilmente então o que é que a gente vai fazer a primeira dica que eu dou para vocês use os códigos de erros tem basicamente tem muito que eu vou estar falando no final do vídeo ou vou colocar nos comentários fixada não tem como tem só como colocar um fixado nos comentários eu vou passar alguns aqui e aí enquanto eu vou passar nos códigos de erros o ron vai dando dicas importante para vocês esses códigos que eu estou passando que eu vou estar passando para vocês são os códigos que estão funcionando perfeito perfeitamente de eu vou passar os códigos de erros que vocês podem usar pode ganhar 15 pode ganhar é é erros erros aí e esmeraldas pode ganhar erros e também itens que no caso seja aqui ó esse tá aqui reset truí que eu não usei nenhum ainda e pode claramente é só com o erros beleza então pode ganhar esmeraldas erros mas eu vou passar só os códigos de erros e simplesmente com dicas importante beleza então vamos lá primeiro código passar para vocês agora então gente o primeiro código vai te dar 15 erros então esse código saiu recentemente é blast 100k favoritos code blast 100k favoritos code o código vai te dar 15 erros se você tem nação um erros é cento e pouco e de 10 é simplesmente ó 10 erros é 999 robux robux mesmo esse robux caiu do céu foi então vai comentando nos comentários interagindo mas voa diz que é caro né então em outro jogo eu acho que é normal tá ligado só que assim é caro é homem não tô dizendo que é barato mas eu acho que é normal o animais de ventral é esse preço aí cara você é brincadeira normal pra mim porque eu peguei o avatar e essas essas é normal pra quem tem sorte essas passivas buffado você também tem só também colocar esse código galerinha ou mais um código é porque o bom também que ajuda demais porque tem muitos códigos que vão te dar muito erros no caso esse aqui ó aquele deu um reset 3 e 15 erros esse aqui ao super de 2 vai te dar 350 esmeraldas e 10 erros então ao sul update 2 e outra para a moda eu não gosto nem falar esse nome outra que eu tô dia e noite formando para conseguir se outra não tô conseguindo e outra hype beleza colocar aí vamos mais um mais um código pra vocês coloca aí ao sulp dates ao sulp date lc coke vai te dar também reset 3 e 10 erros erros que eu falo chard né então é 15 ao sulp date lc coke você sempre vai usar e vai te dar 500 esmeraldas e 15 erros big update o edisney day mais 10 erros aí pra vocês só falando sobre os erros que a esmeralda aí é no caso não não tá interessado nesse nesse vídeo aqui né depois vou estar trazendo vídeos de muitas dicas importantes então gente ó tem mais código aqui mais um coloca aí mais um código aí pra vocês portal bug fix então se eu vi o código não tiver funcionando aí no servidor privado ou ou não serve do fluxo público você vai no privado beleza então rua eu coloquei alguns códigos aí pra galerinha é bastante grandes erros para tentar girar e conseguir colocar os melhores passiva basicamente eu vou clicar aqui para vocês tem noção com você tem alguma dica para conseguir muito ver os muitos chats para quem tá iniciando no game tem as quest que nós aqui nós ganhamos que é só de paixão história e moda você vai por exemplo 50 vezes em que a gente se ganha sete três gol fazendo as vezes em que não tá enganado eu acho que até mais o história moda você também ganha só que é só no modo história moda nightmare então já ganha bastante é isso faz a tua missão ali de história que é não é missão permanente mas já vai ganhar bastante eu permanente nós eu marco está deixando você dando muito da mesma você também vai ganhar um terceiro mas tem que dar muito da média e algum ponto aí você não vai começar a ganhar mais mas pelo menos você vai ganhar bastante eu ganhei bastante isso aí isso aí foi uma parada e é bom que porque galerinha além disso o infinitimodo eu sabe muito bem foi ele que me disse que vocês consegue aí simplesmente em unidos e consegue aqui clicar na escritura e no caso você pode estar liberando aqui ó a que os conseguimos matar mais personagens você vai estar liberando aí escrito e aí você pode dar resete clicar aqui e sete resetar e aí sucessivamente que para isso aí é você ir no modo normal nem é no modo da diferença pegar a infinitimodo mais fácil bota no modo normal tá com o boneco é só que vai não é mesmo aí galera então o que é que ele quer dizer que praticamente isso é se vocês fazerem essas tipo não aqui você vai aqui simplesmente fazer as missões aqui quest clica aqui permanente aqui basicamente vai ganhar 15 e rebate nem rebate 15 fazendo as minhas aqui as missões não o da mesmo progresso de 820 para os 169 milhões você vai clicar completo a ganhar 15 15 esmeraldas e vai ganhar um redor então isso aí vai ao longo do que quanto mais longe você vai indo melhor fica então é simples é fácil e infinitim você sabe que não a fecar não ganha só ganha com isso você sabe que serve com isso não mas não tem utilidade eu acho que ainda mais um dia vai 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 eu acho que vai dar para comprar é que eu tô acompanhando com animais de vento porque teve muita coisa que ele trouxe de lá aí eu acho que eles vão fazer uma parada tipo isso eu vou fazer alguns itens você comprar tipo artefato para já o boneco mais forte aumentar o da meia e com isso vai ser útil para isso então guarda é que não tem como achar também né como você gasta mais é isso a junto o máximo que puder porque isso aí vai ser útil eu tenho certeza algum dia agora eu queria falar uma coisa para você também rua e pra galerinha aqui do canal gente é simples é praticamente muito bom falar sobre isso o o avatar teve é de 250 foi para 350 teve tipo foi bufado algumas passivas tipo a overload já tá em três e mais 375 foi de 300 para 303 375 da mês mais cinco por cento de ranger e menos quinze por cento de aqui SPA e segundo por ataque um praça mim pra mim vou logo da minha opinião a melhor parceiro de todos é avatar avatar absurdo que ela não diminuiu SPA ainda dá muito range mas ajudou demais ó aí né faro o velhote não perde viu velhote para da meia para caralho então é o avatar também tá bom né não dá um avatar o melhor para mim mas é o velhote não perde porque dá muito da meia só que esses personagens são quase equilibrados somos aqui para mim avatar melhor porque ela dá muita meia útil também para boneco por exemplo Sukuna que estaca do estaca coisa e ela se ficar no estado da vata ela fala isso aí ó mas eu fico desanimado com isso aqui ó um placement limite nunca só pode colocar um se você conseguiu avatar tipo o velhote também é o velhote também aí tipo o jogo podia colocar dois ou três aí na hora que eu coloquei o velhote simplesmente só pode colocar um só que no gojo não faz mais diferença não é só dois só pode colocar então não mas agora só pode um né né então por causa do do velhote mais o outro é outra passiva que deu que bufar aqui foi essa aqui ó Shinigami não Shinigami também mas Shinigami não tem isso daí mesmo é verdade Shinigami não teve informações aqui não tem informação tá vendo é que tu não pegou ainda é que as passivas aparecem as informações tu pegou ela Ah entendi obrigado por me dar mais uma dica ó Shinigami mais 25% mais 45% de money não entre é empresário a empresária então a empresário que é entre entreprenou empreendeu rock em inglês sensacional meu eu acho que ela teve um buff Max por conta que essa passiva aí ela só dava money só dava 45% de money aí as adicionais esses status porque realmente era uma passiva que só servia para money eu vi os usos aí muita gente pegou é eu vi uns usos no grupo também que no grupo do discord do anime leste que algumas não vai ser só de money só de de farm entendeu vai ser mais de outra coisa então vai vir a bomba vai vir novas redes quer dizer às vezes eu acho que com certeza vai vir novos modos stories e novas missões claro que ele quer trazer uma atualização incrível tomara que libere muita trade e tomara que ele faça mais fácil e outra porque o Utah é um personagem muito caro é é é um personagem muito caro mas o amo muito obrigado por participar do vídeo valeu mesmo e eu queria que você faça mais vídeos aí comigo né porque o cara é muito fera no jogo ele não pode não ter gravado muito mais mas ele é muito top mas é isso deixa o like compartilhe se inscreve no canal e valeu mais uma vez voa tamo junto e valeu galerinha é nós estamos juntos e valeu se a todos nós e aí